Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça veda a equiparação de seguro-garantia a depósito em dinheiro para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por unanimidade, os ministros da segunda turma entenderam que é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Sob pena de afronta ao Código Tributário Nacional. Assim, deu provimento parcial a recurso do município de Porto Velho contra a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, que deferiu o pedido de duas empresas para substituir por seguro-garantia os valores depositados voluntariamente em um processo. As empresas ajuizaram a ação contra o município para discutir a base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza incidente na prestação de serviços de construção civil para a usina hidrelétrica de Giral em 2009. Afim de suspender a exigibilidade do crédito até o fim da ação de conhecimento, elas depositaram em juízo mais de R$ 17 milhões, relativos ao valor supostamente devido a título do imposto. Após o trânsito em julgado, o juízo de primeiro grau deferiu o levantamento dos valores incontroversos, mas negou o pedido das empresas para substituir o saldo remanescente por apólice de seguro-garantia, decisão revertida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. O município recorreu, alegando que o depósito não serviu para garantir a execução, mas para suspender a exigibilidade do crédito, não havendo previsão legal que assegure a alteração da garantia na segunda hipótese. Além disso, as questões relacionadas à substituição de garantia estão vinculadas a processos de execução ou cumprimento de sentença de natureza executória, mas no caso trata-se de ação de conhecimento. O Tribunal do Estado negou o recurso e, por isso, o município buscou o STJ. O relator, ministro Herman Benjamin, ressaltou que o fato de o processo estar na fase de cumprimento de sentença não altera a natureza do Instituto Jurídico da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O relator lembrou ainda que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da súmula 112 do STJ. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma